Com o apoio do grupo Folha de Comunicação, o cantor e compositor Danilo Caymmi sobe ao palco do Teatro Municipal Trianon em Viva Caymmi, 105 anos de Dorival Caymmi. A história e a música de um brasileiro único. Confira! A história e a baiana tem, tem doce de seda, tem, tem brinco de ouro, tem, corrente de ouro, tem, tem pão da costa, tem, tem pata arrendada, tem, bolseira de ouro, tem, tem saia e bombada, tem, sandália e vitada, tem, tem graça como ninguém. O cantor e compositor João Damasio, também produtor, é, trazendo. Lógico, esse super show de Danilo Caymmi em Viva Caymmi, 105 anos de Dorival Caymmi. A expectativa é grande, né, o João Damasio? Muita coisa, Ronaldo. E eu tô, nesse exato momento, deixando de ser João Damasio, tô sendo João Caymmi. Gostei, gostei. João Caymmi. Eu passei ali o som com o Danilo Caymmi ali, de uma música que eu vou cantar com ele, que, né, Marina, Morena Marina, você se pintou e vamos lá. E maravilhoso, e eu acho que vai ser um grande marco na minha vida, um grande currículo na minha vida. E eu estou num momento muito feliz, porque eu vou atuar também no palco, vou fazer uma participação especial com esse monstro sagrado da música popular brasileira. E eu acho que a noite é nossa, Ronaldo. Sim, sem dúvida. Pura música popular brasileira. E, ainda mais, uma homenagem a Dorival Caymmi, né? Com certeza. Eu acho que o Dorival Caymmi é uma enciclopédia da música popular brasileira. Eu acho que, eu não sei se ele já é ou já foi merecedor de um filme, ou de um seriado. Tá aí a Globo aí, né, que gosta de fazer seriado, faz um grande seriado contando a história da vida de Dorival Caymmi, que eu acho que tem muito conteúdo pra se mostrar, né, Ronaldo? E bota conteúdo nisso. Querido, sucesso! E vamos conferir, então, essa participação especial do cantor e compositor João Damasio, junto a outro grande profissional cantor e compositor, também Danilo Caymmi. Maria, morena, Maria, você se pintou. Maria, você faça tudo, mas faça um favor. Pinte, e se eu gosto, eu gosto, eu gosto que é só. Pinte, e se eu gosto, 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 Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outra igual Desculpe, Marina, Marina Mas eu vou de mal Marina, morena, Marina Você se pintou Marina, você passou Mais fácil, por favor Não pinte, sim, eu gosto Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu penso Marina, você já é bonita O que Deus me deu O que Deus me deu Me acorresci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei ver no ar Eu já desculpei muitas coisas Você não arranjava outra igual Desculpe, Marina, morena Mas eu tô de mal De mal com você De mal com você A grande atração da noite Danilo Caymmi em Viva Caymmi Viva Caymmi, 105 anos, Dorival Caymmi Que bela homenagem Danilo Muito obrigado, Ronaldo Estava com você mais uma vez E é um show Que a gente já tá fazendo Viva Caymmi já há um ano e pouco Estreamos no Festival de Garanhuns É um formato storytelling Que há um ator, o Nilson Ramon Que narra mais ou menos Narra cronologicamente a vida do meu pai E eu conto lá do B E tem o maestro Flávio Que me acompanha nas músicas e tudo Eu conto muitas histórias Muitos casos Interessantes E isso Quer dizer A estreia, como você falou Já tem um ano Nesse Festival de Inverno Festival de Inverno de Garanhuns E foi numa Na Basílica de lá Foi muito bonito Igreja cheia Basílica cheia Foi muito legal E tem uma proteção lá Dos Jesus Nossa Senhora Foi muito bom Mas fiquei sabendo Sabe como é que é Que os produtores Rolou um convite Para a Saudosa Bibi E aí Fizeram o convite Você Como que foi isso aí? Isso foi bacana Porque o tanto o Nilson Produziu todos os Grandes Espetáculos da Bibi E o Flávio Mendes Está aqui Era o maestro e arranjador Também De todos os shows Bibi canta Piaf Bibi canta Sinatra Enfim Vários espetáculos Mas ela ia fazer Bibi canta Caymmi Mas ela Estava meio Cansada Do trabalho E sugeriu O meu nome Claro que eu aceitei E aí A gente está na estrada Com muito sucesso Graças a Deus Fazendo muito Espetáculo Muito bom Que bom Que bom Agora você falou De alguns casos E causos Nada melhor Que o filho De Dorival Agora Para o telespectador Do passo a passo Teve um parecido No Maracangalha Me conta Do Maracangalha É assim É que eu Era muito pequeno A gente estava morando Em São Paulo Porque ele estava trabalhando Numa boate em São Paulo E ele gostava E ele gostava muito De pintar Quase desistiu Da carreira De cantor E compositor Para ser pintor Graças ao Jorge Amado Ele voltou Atrás Que a minha mãe Pediu A intervenção Lá do Jorge Mas o caso É que ele estava Na bateria dele E dava para Para a área interna Do edifício Ele estava fazendo Cantando Eu vou para Maracangalha Ele estava fazendo Se a Anália não quiser ir Eu vou só Aí a dona Cineira Vizinha nossa Fala Seu Caíme Que canção bonitinha Ele disse Ah estou fazendo Não dá para se eu Trocar A Anália Por Cineira Logicamente Mas ela Está no direito Dela de pedir Se colar Colou Como fã Agora aqui Danilo A vinda Vamos dizer Você é um filho É um Campos Sempre recebe De braços abertos Posso dizer A cidade E recordar E viver E eu lembro Perfeitamente A Folha da Manhã Quando trouxe A família Caíme Que foi um show No instinto Cine Goitacá Exatamente Foi a diva Que nos convidou Nós tivemos aqui Dez anos Da Folha Eu, Nani e Dori Foi um show Muito bonito E inesquecível Para nós também Tanto que Inesquecível Que eu estou me lembrando Aqui E Campos Sempre me recebeu Muito bem E eu me lembro Há muitos anos Atrás Nos anos 90 Tinha um show Que a prefeitura Organizava Na No jardim Me lembro De uma coisa Muito gozada Que tinha que ser Antes da missa Porque tinha Que próximo Jardim São Benidinto É, tinha o padre Não gostava muito Ou faz antes da missa Ou depois da missa Legal, legal Também retornou Para o show De Fijão da Folha Com a entrega Do Troféu Folha Seca E se eu não me engano A última vez Foi num projeto Junto com sua filha Alice Num circuito cultural Do SESI Sim, a Alice No início de carreira Que não é por ser minha filha Mas é uma Uma cantora Maravilhosa E Eu falo sempre com ela A gente troca Muitas experiências Também, né Porque A vivência dela A juventude dela Toda essa modernidade Que ela traz com ela Me ajuda muito Também Então a gente Os Caymmes Trocam muito Essas É o DNA É E a melhor performance Sempre para agradar o público Aqui, por exemplo O Viva Caymmes É um espetáculo de divertimento A gente tem andado pelo Brasil inteiro É interessante ver como as pessoas Cantam todas as músicas E meu pai tem um repertório Pequeno O repertório existe aí 120 músicas apenas Mas todas muito conhecidas E na memória As pessoas pensam que é folclore E tal E é muito interessante Porque eu gosto muito de rir As pessoas riem também É muito bom Se torna aquele show intimista Intimista, né E essa coisa da energia Da troca da energia Com a plateia É muito bom As pessoas se sentem muito em casa Tem essa troca E é muito interessante E a gente tem ideia também De andar com esse show Para Portugal Para Porque Pela importância do compositor Na verdade A vida dele permeia Quase o século passado inteiro Ele pegou o fechamento Dos cassinos Porque houve uma transformação Cultural Muito grande Nas artes Porque muitos artistas Trabalhavam em cassinos Então veio As boates começaram Aí ele pegou Já no final dos anos 50 A Bossa Nova também E por aí vai Fechou com a Gal Costa Já a Tropicália Embora Sempre um homem Um homem importante E bota importante nisso Afinal de contas 105 anos de Dorival Caymmi É a história E a música De um brasileiro único Muito obrigado É isso mesmo Isso mesmo Danilo muito bom Obrigado pela entrevista Seja bem-vindo A campus E sucesso para você Com suas produções Eu desejo todo sucesso Obrigado Tá bom Tchau gente Amém Amém É isso aí Vou encerrar Com mais imagens Do show De Danilo Caymmi Em Viva Caymmi 105 anos De Dorival Caymmi Semana que vem Estamos de volta Beijo na alma Fique com Deus E até a próxima Tchau, tchau Pedi os troços Que eu tinha O resto Dei pra guardar Talvez eu volte Pro ano Talvez eu fique Pro lado Meu Ai, 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 ai Adeus Perdem Do Pará Ai, 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 ai Adeus Perdem Do Pará Mamãe Me deu um conselho Na hora De eu embarcar Cai Diante Direito Que é pra Deus Te ajudar Ai, 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 ai Adeus Perdem Do Pará Ai, 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 ai Ai, ai, ai Adeus Perdem Do Pará Tô há bem tempo No Rio Nunca mais Voltei por lá Pro mês Inter A dez anos Adeus Perdem Do Pará Ai, 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 ai Adeus Adeus Perdem Do Pará Ai, 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 ai Ai, ai, ai Adeus Adeus Perdem Do Pará Do Pará Do Pará Do Pará Do Pará Do Pará Do Pará